A quarta-feira surgiu assim, cinzenta pra muita gente. Carnaval ficou pra trás e folia agora, só ano que vem. Hora de reorganizar a vida e voltar à rotina. O Ariel aproveitou para ir aos Correios. Ele perdeu o documento e foi até o achados e perdidos para conferir se o documento foi entregue. Olha, o Ariel não deu sorte. A identidade dele, infelizmente, não está aqui. Mas qualquer folião que tenha perdido o documento durante este Carnaval pode seguir o exemplo dele e procurar a agência dos Correios da sua cidade. Assim, dá pra conferir se o documento foi encontrado e deixado aqui. Eu não tinha ideia, achei muito legal até. Acaba sendo uma mão na roda, né? Não sabia muito sobre isso. Que bom que eu fiquei sabendo e pude vir aqui procurar. Agora vou ficar de olho. Achou um documento na rua e não sabe o que fazer? Deixe em uma agência ou em uma caixinha dos Correios. Todos esses documentos são enviados para a agência central do estado. Você mora no interior e a agência central fica na capital? Não tem problema. Na agência da sua cidade, você confere se o documento foi enviado para a agência central. E os Correios enviam de volta pra você. A taxa para retirada é de R$ 5,70. Outra opção é acessar o site dos Correios e conferir se o documento está lá. No site dos Correios, correios.com.br, no link achados e perdidos, ele consegue fazer a consulta através do nome dele, pelo número do documento também. O documento fica na agência por 60 dias. Se a pessoa não buscar, o documento é enviado para o órgão emissor. Funciona assim. Se a pessoa é de Minas Gerais e perdeu a carteira de motorista, por exemplo, o documento é enviado para o Detran de lá. Foi o passaporte? Os Correios enviam para a sede da Polícia Federal do Estado. Segundo os Correios, 30 mil documentos estão, neste momento, nos achados. Só hoje, no Distrito Federal, documentos de mais de 2 mil pessoas aguardavam para ser retirados. No Carnaval, a quantidade de documentos que chega por aqui triplica, mas o serviço funciona o ano todo. É um serviço de mais de 30 anos que ele é prestado durante todo o ano. Por isso é importante a divulgação, o cidadão saber que os Correios têm esse serviço, porque muitas vezes ele perde o documento e não sabe que há essa possibilidade de recuperá-lo.